E no quadro Entenda Direito de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que tem causado muita polêmica lá em Brasília. É a nova lei dos agrotóxicos que está sendo proposta pela bancada ruralista para facilitar a entrada de novos produtos no Brasil. O texto base foi aprovado na noite de segunda-feira com alterações e agora deve passar para o Senado. Para conversar conosco sobre este assunto, nós estamos recebendo a doutora Bárbara Regina Maciel Vera, que é advogada ambientalista aqui na cidade de Goxupé. Bárbara, muito obrigado por atender o nosso chamado. Muito obrigada, Vitor. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É realmente um assunto bastante discutido, que está em pauta e em plena Copa. As pessoas não estão dando tanta atenção para esse assunto e é um assunto de grande importância que as pessoas têm que estar atentas. Com certeza. Vamos começar então falando sobre isso. Como que hoje funciona a lei dos agrotóxicos? Porque é um assunto que acaba calhando não só para os produtores rurais, mas também para todos nós. O que é hoje a lei dos agrotóxicos e o que a bancada ruralista, que já há algum tempo tem tentado essa aprovação, na pessoa do hoje ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o que eles têm tentado fazer? Qual é a mudança principal que eles estão tentando com essa nova lei dos agrotóxicos? Então, hoje em dia, a lei atual, que é a lei que está em vigor, porque é a de 2012 e ainda tem que passar pelo Senado, e isso acredito que não vai acontecer esse ano por conta das eleições, por ser um assunto bem polêmico, A atual lei, ela aborda sobre o registro, o uso e a comercialização dos agrotóxicos. E esses agrotóxicos, antes de irem para o mercado, antes de serem comercializados, eles precisam passar pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura. Essa nova lei, esse projeto de lei, ele visa tirar o poder da Anvisa, tirar o poder do Ministério da Saúde e passar diretamente para o meio ambiente. E o meio ambiente tomar conta de trazer esses produtos, fiscalizar e comercializar esses produtos. Então, tira o poder da Anvisa e do Ministério da Saúde. Mas tirar essa incumbência da Anvisa e passar direto para o Ministério da Agricultura, essa mudança beneficia a quem? Quem seria realmente beneficiado com isso? E por que essas alterações estão sendo propostas pelo pessoal lá no Congresso? Então, o Ministério da Agricultura, ele tem os órgãos deles internos que abordam também a saúde, eles têm os órgãos internos que eles vão analisar essa situação. Só que o que acontece? Tirar da Anvisa, hoje em dia eu não sei se é a melhor solução, porque em 2012, a última análise feita pela Anvisa, foi constatado que no Brasil havia 44 pesquisadores, apenas 44 pesquisadores. Para 210 milhões de pessoas. Para o Brasil todo. Enquanto que nos Estados Unidos havia 800 pesquisadores. Isso, o que quer dizer? 5% do que havia nos Estados Unidos. Por que é importante a gente comparar? Porque o Brasil, ele é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Do mundo. Isso porque, não porque os produtores rurais usam indevidamente de forma alguma. É porque o Brasil é clima tropical. Então, o que que acontece? Nós conseguimos produzir alimentos o ano inteiro. Nós conseguimos manter a agropecuária o ano todo. E, consequentemente, as peixes e as pragas, elas se manifestam muito facilmente por conta do clima e o solo e tudo mais. E a verticalização da agricultura. Então, a utilização dos agrotóxicos pelos produtores rurais, ela é necessária. E a demanda é muito grande. Por conta do nosso clima tropical. E, importante também salientar que o Brasil, ele tem essa diversidade de cultivo. E, quanta pergunta que você falou, a quem essa lei beneficia? São os grandes produtores, as multinacionais. Então, de imediato, como a gente disse anteriormente, o que que vai acontecer? Vai tirar o poder da Anvisa, tirar o poder do Ministério da Saúde. Tá, e aí, como que nós vamos ficar? Como que vai ficar a saúde pública? Não tem como a gente saber, não tem como a gente ver a dimensão que pode causar, se vai ser pro bem, se vai ser pra mal. Porque os ruralistas prometem inovar e modernizar e beneficiar a saúde pública. Porque, com essa demanda, a delonga, como são só, vamos por apenas, 44 pesquisadores. A demora pra analisar é de 10 a 15 anos. Um produto? Um produto. Um agrotóxico. Pra análise deles, de 10 a 15 anos. Hoje em dia, hoje em dia não. Se essa lei for autorizada, ela vai demorar, no máximo, 2 anos. Então, a vinda desses produtos mais modernos pro Brasil, mais rápida. Agora, se vai beneficiar o consumidor, isso a gente não pode saber. Isso depende de estudo técnico, porque, pra ver se vai causar doenças, se não vai causar, se vai ter a melhora, se vai diminuir as doenças. Então, isso só depende mesmo, no futuro, de uma análise técnica da Anvisa e tudo mais. As pessoas, em casos consumidores, eles devem buscar a procedência dos alimentos, da onde eles estão procurando, buscar feiras que os produtores usam material orgânico, evitam de usar os agrotóxicos. As pessoas que puderem ter a sua flora em casa, puder plantar alface, couve, o que elas puderem utilizar. Hoje em dia, tem a flora vertical, que pode ser utilizada na própria parede de casa, quem não tem terra. Então, quanto mais as pessoas puderem fazer a sua própria plantação, buscar a procedência dos alimentos, cobrar isso dos fornecedores, dos supermercados e tudo mais, é de grande importância pra saúde. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui pra falar desse assunto, você tentou explicar um pouco. É um assunto que não vai se resolver agora, esse presidente, o próximo presidente, ainda vão discutir muito isso, que infelizmente é um assunto de saúde pública, mas que depende de boa vontade dos políticos pra tentar resolver. Doutora Bárbara Regina Maciel Vera, que esteve aqui conosco pra conversar um pouco sobre a nova lei dos agrotóxicos. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Esperamos contar com você mais vezes aqui, se esse assunto andar lá em Brasília, a gente conversa um pouco mais. Muito obrigada. Nós que agradecemos.